Lemar, é exatamente pra você que tá querendo comprar um carro Ford zero quilômetro. Olha aqui, tem todos aqui. A pronta entrega, Paulo? Pronta entrega, toda a linha. E bastante facilidade no pagamento que eles estão fazendo aqui pra você que tá querendo um carro Ford zero quilômetro. Você vai pagar da seguinte maneira. Entrada, 20% do valor do carro. Você vai fazer em quantas vezes? Quatro vezes. Ok, vai fazer em quatro vezes a entrada pra você, tá? Agora a primeira parcela só... Só em janeiro de 2001. Em janeiro de 2001. Só pra ganhar até 36 vezes, né, o restante. Ele tá facilitando mesmo porque ele quer vender carro Ford. E a gente vai dar um exemplo aqui agora de preço pra você, que é do casinho. Ó, o carro, esse é o duas portas, você vai fazer por quanto? 13,330. 13,330. Tá. Se você quiser, por exemplo, um Fiesta, tá aqui desse lado, ó. Fiesta, duas portas, né? 12,990. Esse é o quatro portas, a gente tá dando o exemplo de duas portas, hein? Vai sair 12... 990. 990. Como é que você vai pagar isso? 20% do valor do carro, entrada. Ele vai fazer em quatro vezes pra você, o restante até 36 vezes, sendo que a primeira da parcela, você só vai pagar em janeiro de 2001. 2001 e é pra toda a linha Ford. Tá falado, obrigada, viu? Se você quer comprar um carro Ford zero quilômetro, então tá aqui na Alemara. Agora, se quiser um semi novo também, vem aqui e fala, ó, com o Tom, viu? Esse aqui é o Tom. Isso mesmo. E ele tem muito, um estoque recheado de carros semi novos pra você. Como é que você tá fazendo? Exatamente. São mais de 200 carros que nós temos em estoque de semi novos, tá? Você dá uma pequena entrada agora e a primeira prestação você só vai pagar em dezembro. Só em dezembro a primeira? Só em dezembro. Agora, eu achei interessante essa história da garantia. Quanto tempo você tá dando de garantia? Exatamente. Nós estamos dando em automóveis identificados na loja, tá? Até um ano de garantia no automóvel semi novo. Ele vai estar identificado na loja, tá? São alguns automóveis que eles estão fazendo um ano de garantia. Exatamente. É semi novo, hein? Então aproveita, vem dar uma olhada antes de fechar o negócio, que a loja abre todos os dias. Alemar Jabaquara abre na Avenida Jabaquara 2177, São Judas. A Avenida Luiz Inácio de Aé Amelo também tem uma loja, né? Número 1.363. E tem na Rua Vergueiro também 2.900. O telefone pra todas as dúvidas é o 5574-1112. Alemar.